Olha só, viaturas da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Essa é a Rua das Malvas, aqui no bairro da Areinha. Aquele veículo ali, Sprint, ele foi roubado, foi tomado de assalto no último dia 29, lá no município de São José de Ribamar, e ele acaba de ser encontrado aqui, acaba de ser localizado. A polícia já tem uma pessoa que está detida aí, tem uma pessoa que foi detida aí para ser levada para a delegacia. Os policiais acharam aqui que pode ser um desmanche, que provavelmente funcionava aqui nessa área, nessa região. É um carro novo, ele ainda está com as placas originais, e o proprietário foi chamado para cá, para, olha lá, GTM, Equipe Raio GTM do 9º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão. São os policiais que acabaram conseguindo localizar o veículo OXU 8795, e as placas, pelo menos ele parece aparentemente que está intacto, né? Não foi para o desmanche, ao que parece o proprietário está sendo guardado aí, você pode ver que é um veículo novo. E segundo, o que já se sabe, é junto ao proprietário, que se obteve de informação junto ao proprietário, que esse veículo tinha apenas três mediosos, olha lá, o detido está lá na mala no xadrez da viatura, lá, doido. Detido está lá na mala, no xadrez da viatura, ainda aqui na Rua das Malvas, aqui no bairro da Areinha. E ele que deve ser conduzido, deve ser levado daqui para, ele deve ser conduzido, deve ser levado daqui para a delegacia. E evidentemente, é claro que a polícia vai tentar descobrir a identidade das outras pessoas, né? Até porque a vítima vai poder relatar depois para a própria polícia, quantos elementos acabaram roubando esse carro lá no município, lá na cidade de São José de Ribamar. Isso no último dia 29. A vítima já veio aqui para o local e a vítima vai, evidentemente, ser encaminhada lá para a delegacia para fazer justamente, a vítima vai ser encaminhada lá para a delegacia para fazer o reconhecimento. Como é que aconteceu com esse roubo? Eu estava sem o Zé de Irmã, que eu trabalho com um tato, sei lá.